Flash IPS Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal Realização Estudantes de Jornalismo Radiofónico do Curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação No Flash IPS desta semana revelamos as linhas essenciais do Projeto Eudres onde o Instituto Politécnico de Setúbal é a única instituição portuguesa presente na fase de arranque Mais à frente nesta edição a diretora da Escola de Ciências Empresariais explica os constrangimentos provocados pela Covid-19 e ainda Setúbal vai poder contar com um novo sítio para acolher alunos internacionais Maria das Dores Meira, a Presidente da Câmara de Setúbal apresenta o espaço que pode servir de residência aos estudantes Erasmus A Agência Nacional do Programa Erasmus já apresentou a Eudres O projeto procura criar uma nova Universidade Europeia com o objetivo de reforçar relações entre as entidades do ensino superior e a cidade onde se inserem O IPS tem um lugar garantido Os responsáveis prevêem que a nova estrutura entre em funcionamento no espaço de três anos As repórteres Ana Rita Coelho, Leonor Corado e Marisa Cidade escutaram as linhas deste novo desafio Susana Pissarra, Vice-Presidente do IPS explicou o que está em jogo Tínhamos várias ideias soltas Portanto, tínhamos a ideia de ser apoiar as regiões Aproveitámos os desafios das regiões para o ensino e para a investigação Aproveitar a nossa região como sendo um laboratório vivo como espaço de aprendizagem De procurar novos públicos e que os novos públicos não agarrarem em pessoas que não pensariam em estudar e trazê-los para ensinar em nossos estudantes Podem ser pessoas que nunca pensaram passar pelo ensino superior e não vão passar pelo ensino superior mas fazem um projeto connosco O principal objetivo da equipa da EUTRES passa por reconfigurar o conceito de escola integrando a universidade na atividade da região Nós temos aqui dois grandes objetivos Por um lado, alavancar as nossas regiões portanto, tornar as nossas regiões numas regiões melhores para se viver e com melhor qualidade de vida e com mais emprego, etc E, sobretudo, tornar as nossas universidades também umas universidades melhores em que nós não estamos útil ou agradável Portanto, nós achamos que a nossa universidade será melhor se nós agarrarmos nos desafios regionais e os resolvermos A vice-presidente do IPS considera este tipo de ensino mais interessante e admite que esta equipa tem como foco o conhecimento Queremos ser povos de conhecimento ou seja, a região, quando tem dificuldades quando vem a ter connosco e nós podemos ter com a região portanto, quase que nos fundimos e agarramos nestas dificuldades para dar aos nossos alunos dar aos nossos investigadores dar aos nossos empreendedores Susana Pissarra Sendo que este tipo de ensino é uma mais valia para os estudantes Em vez de estarem só a adquirir conhecimento estão a adquirir uma série de competências cada vez mais além de serem valorizadas pelo mercado de trabalho atual vão ser as competências fundamentais para o trabalho de futuro Portanto, o que nós dizemos é que estamos a tentar construir profissionais com currículo à prova de aula com currículo à prova de futuro O IPS está na Eudras e para além de ser pioneira é a única instituição portuguesa incluída no projeto O programa prevê a construção de uma universidade europeia em três anos com o envolvimento de toda a comunidade escolar A direcção da Escola Superior de Ciências Empresariais reconhece os constrangimentos causados pela Covid-19 Uma reportagem de Filipe Moreira e Catarina São Pedro Devido ao elevado número de alunos Boguslava Sardinha salienta às dificuldades relacionadas com as condições que a escola tenta assegurar durante esta fase pandémica É um edifício que sofre uma enorme pressão em relação ao número de estudantes Temos grandes limitações em relação à capacidade das salas porque com distanciamento temos de garantir o distanciamento que foi indicado por isso esta situação conduz que a gestão de horários e a organização de horários e das salas é muito, muito complicada Apesar de privilegiarem as aulas presenciais foram feitas algumas adaptações Uma delas consiste num regime misto onde metade da turma se encontra online e a outra metade presencial Aulas presenciais são só aulas práticas do primeiro ano As aulas teóricas são todas online e no segundo e no terceiro ano as aulas funcionam em regime misto Ainda que exista uma grande cooperação entre as escolas do Politécnico cada unidade adapta-se conforme as especificidades Regras comuns regras que estão definidas ao nível de comitê de crise de Covid que foi criado entre a presidência e os diretores de cursos nós tentamos manter no entanto depois somos nós que temos a adaptar ao funcionamento específico e até ao edifício ou população estudantil docentes por isso estas situações dependem um pouco de nós Pugoslava Sardinha deixa uma mensagem positiva reforçando que é uma sorte e um orgulho para toda a comunidade IPS fazer parte de um dos institutos mais dinâmicos de Portugal envolvido em diversos projetos Ficamos assim a conhecer os desafios enfrentados pela diretora da ES na gestão da escola face à pandemia atual Desde 2014 que o Comitê Olímpico de Portugal distingue em conjunto com o Milênio BCP os melhores trabalhos de investigação nas ciências do desporto À sexta edição do concurso podem concorrer investigadores de fisiologia e biomecânica do desporto O caminho está aberto ainda para os que trabalham na área de investigação em direito e gestão do desporto ou história e sociologia do desporto Com 5 mil euros para o primeiro prémio o segundo e terceiro lugar recebem menções honrosas e um valor monetário de mil euros As inscrições estão abertas até ao final do mês O programa SUSI tem como objetivo dar a conhecer os Estados Unidos através das diferentes áreas e foi a partir daqui que ficámos a conhecer Miguel Cisneiros Uma reportagem de Ana Rita Coelho Leonor Curado e Marisa Cidade Depois de ter visto a candidatura negada em 2019 o aluno do último ano da licenciatura de bioinformática na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro decidiu recandidatar-se para a área da cidadania ativa Fui de novo selecionado para a entrevista e no mesmo dia da entrevista recebi uma chamada a dizer que tinha sido selecionado e que seria um dos participantes na edição de 2020 Com 4 semanas de seminários nos Estados Unidos sobre como a cidadania ajudou a escrever a história do país norte-americano é na última semana da iniciativa que Miguel revela mais entusiasmo A última semana vai consistir numa viagem uma road trip até Washington onde nos vamos encontrar com os participantes dos outros tópicos passará por vários locais que marcaram o percurso histórico dos Estados Unidos como a Colonial Williamsburg uma cidade museu dos tempos das colónias britânicas ou então Filadélfia no estado da Pensilvânia O jovem de 21 anos sente que representar Portugal em conjunto com uma colega de Coimbra é não só uma responsabilidade como uma honra e fala das ambições que tem Eu creio que a maior expectativa que tenho é de facto da partilha cultural A minha outra grande expectativa é a partilha de conhecimento com os colegas que também participam neste programa mas de outros países Gerido pela Comissão Fulbright de Portugal em conjunto com o Departamento de Estado norte-americano as candidaturas ao programa SUSI podem ser feitas pela internet Aluno do programa de mobilidade Lucas Ancilier conta como a Covid-19 dificultou a integração na experiência de Erasmus No bloco de notas das repórteres Catarina São Pedro e Filipe Amoreira ficam muitas expectativas que não se cumpriram Lucas Anciliero 20 anos estudante da Universidade do Oeste Santa Catarina no Brasil ingressou no programa de mobilidade no ano letivo de 2019-2020 no curso de comunicação social Então ela me afetou principalmente nesse ponto conhecer as pessoas conhecer a cultura poder conversar poder compartilhar histórias compartilhar momentos Duas semanas após a chegada do estudante a pandemia obrigou a uma alteração de planos afetando toda a experiência prevista Quando eu fiz a inscrição e o processo para o intercâmbio a minha primeira opção de escolha era Portugal principalmente pela facilidade da língua Eu selecionei mais duas opções dois países mas a minha primeira opção era Portugal Lucas sendo que devido à situação atual não foi possível criar certas ligações com os colegas do Politécnico nem de conhecer o curso de comunicação de uma forma mais prática A pandemia afetou o meu programa de mobilidade principalmente com o contato com os alunos do IPS com as pessoas que estavam residindo comigo os estudantes na residência de estudantes de Santiago e também fora desse ciclo Apesar da experiência não ter acontecido como planeada Lucas Aciliero garante que foi muito bem recebido pela comunidade IPS Neste momento o aluno já terminou o programa de mobilidade e encontra-se numa faculdade a Itália Poder discutir mais sobre o curso sobre a área da comunicação enfim poder debater mais e viver mais essa realidade da comunicação em Portugal O Politécnico de Setúbal continua a apostar na cooperação entre instituições a nível internacional promovendo experiências e conhecimentos académicos A instituição disponibiliza também sessões de esclarecimento acerca dos programas de mobilidade O IPS vai poder contar em breve com um novo espaço para alojamento de estudantes estrangeiros A Câmara Municipal de Setúbal prepara-se para inaugurar um equipamento em pleno centro da cidade que pode servir de residência aos estudantes em Erasmus Uma reportagem de Ana Garcia e Guilherme Santos No coração da cidade na rua Frampacheco em pleno bairro de Troino a Casa das Quatro Cabeças foi adquirida pelo município e transformada em residência um alojamento temporário trata-se de um equipamento que de acordo com Maria das Dores Meira Presidente da Autarquia vai servir para fins turísticos mas sobretudo para albergar jovens que visitam a cidade e em particular os estudantes do programa Erasmus temos com todo o gosto com todo o orgulho temos aqui o nosso IPS que recebe muitos jovens e que fazem aqui Erasmus e portanto esta também pode ser um espaço de acolhimento digamos de recepção destes jovens que fazem Erasmus aqui no IPS A Casa das Quatro Cabeças é um edifício histórico o imóvel foi construído no século XV e as paredes da casa guardam um pedaço da história do país Segundo a lenda serviu de espaço digamos para um atentado a Dom João II estas cabeças que estão nas paredes no exterior das paredes do edifício representam as pessoas que tentaram contra a vida de Alguém de Dom João II Recuperar património e requalificar o centro histórico da cidade são as principais razões que levaram a Câmara Municipal de Setúbal a adquirir o edifício devolvendo-o à cidade É uma casa emblemática para Setúbal num bairro típico tradicional de Setúbal estamos a falar no bairro do Troino e portanto serve também construir e recuperar identidade de memória história um património cultural mas também como base como âncora de uma requalificação que pretendemos efetuar na zona aqui no centro histórico Maria das Dores Meira Presidente da Câmara Municipal de Setúbal a casa das quatro cabeças recuperada ao todo mais de 400 mil euros em trabalhos de requalificação as obras estão praticamente concluídas a residência abre portas em breve a casa das quatro cabeças um novo espaço em Setúbal que pode vir a receber estudantes do IPS em particular os que se encontram a realizar o programa Erasmus no próximo programa o IPS tem vindo a apostar no exercício físico com a criação de um ginásio online no ensino à distância aulas de grupo e os planos de treino revelaram ser a chave para a saúde mental no acolhimento aos estudantes o Simó vem a frente a desafios provocados pela pandemia contamos com o testemunho de um membro da equipa do programa Erasmus que explica as adaptações para a mobilidade e ainda o Instituto Politécnico de Setúbal quer reforçar o ensino inclusivo e por isso apoia estudantes com necessidades educativas especiais sinto que a minha integração está boa para ter as necessidades que preciso ainda faltam alguns aspectos a melhorar estar um bocadinho mais preparados e dispostos a receber os estudantes assim a integração de Verónica de Leniere estudante com síndrome de Turner para ouvir na próxima edição do Flash IPS o o o o o o o o